E aí, pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo é o complemento de um post que eu fiz no Instagram falando sobre as cinco técnicas que eu usei para me preparar para o TMB Brasil em Paraty. E é claro que um post do Instagram é muito superficial, porque a gente tem ali um limite de caracteres e ainda o pessoal comentou e tal. Então, a vontade que eu tinha de discorrer sobre isso juntou com a vontade de algumas pessoas de conhecer. E vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre treinamento específico de montanha, de corrida de montanha, para outra maratona. E vou chegar lá nas cinco técnicas, cinco metodologias que eu utilizei para compor o meu treino, que eu achei que foram determinantes para um sucesso que eu considerei nessa prova. Primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, esses métodos de treino são metodologias específicas de treinamento de força, né? E específicas para modalidade de montanha. Por específico, eu quero dizer que são basicamente movimentos e situações que eles tendem a fazer uma mímica que a gente encontra na realidade da prova, tá? Seja nos ângulos das articulações a serem usadas, seja nos padrões de recrutamento muscular, seja nas demandas de força, na velocidade de contração muscular, ou as demandas metabólicas. Então, dessas situações específicas que a gente encontra na prova, eu procurei fazer essa mímica dentro de algumas técnicas. é claro que eu não inventei isso, eu pesquisei, fui juntando um pouco da experiência com um pouco do conhecimento que eu tenho adquirido, e vai chegando numa fórmula onde a gente consiga instrumentalizar dentro do treino de corrida, tá? Esses métodos específicos, eles visam converter qualquer resíduo ou depositário de força que a gente já tenha em força específica para a corrida, para o ambiente de montanha, força específica para a longa exposição, para a ultramaratona. Esses métodos, as variáveis dos métodos, eles compartilham é um componente que faz gerar fadiga muscular localizada nos músculos mais solicitados, que a gente vai chamar de resistência extra. E ao impor artificialmente essas maiores cargas nessa musculatura, durante o treinamento, simulando as requisições que vão ser enfrentadas durante o evento prova, a gente vai poder forçar a gente vai poder forçar uma endurance muscular localizada nos músculos ativos ao seu limite. Então, a principal característica que a gente visa desenvolver é essa endurance muscular. A gente convive com conceitos de força muitas vezes que são tanto quanto limitados. Só ganho de força, hipertrofia, enquanto existem outros conceitos como endurance muscular, como sistema aeróbico muscular que a gente precisa desenvolver, que vão muito além do imaginário até profissional de treinamento de força que a gente tem no senso comum. é muito difícil a gente conseguir uma produção de conhecimento principalmente aqui no Brasil onde a gente consiga aplicar conceitos de treinamento de força para a corrida, para a montanha, para a ultramaratona que sejam confiáveis e eficazes. Então eu vou partir para chegar nessa coleção de técnicas. Eu vou partir de uma demanda que é uma demanda específica minha. Quando eu encontro uma demanda que eu enfrento uma demanda, eu imagino e eu pesquiso e eu faço troca, feedbacks com os alunos se essas demandas são comuns. E aí eu encontro altas demandas incomuns com os meus alunos, com os meus amigos que treinam, que correm e disso eu vou tendo uma demanda comum em termos de corrida de montanha, em termos de ultramaratona que aí ao sanar as minhas demandas eu também vou gerando soluções principalmente para os alunos que eu trabalho. Então qual era essa demanda? Eu treinava, eu corria, longa exposição, tudo, mas quando eu ia fazer altos volumes de altimetria e principalmente em provas gerava uma fadiga muito grande em alguns grupos musculares e essa fadiga se apresentava como aquela eminência de câimbra ou a consecução da câimbra nas musculaturas mais solicitadas e aí principalmente adutores longos e posterior de coxa às vezes panturrilha e aí eu fui estudar qual é o mecanismo que vai gerando essa fadiga que fica difícil de gerenciar que atrapalha o seu ritmo e aí a gente compra na literatura de endurance o fenômeno que chama fadiga então essa fadiga é realmente o limitante para a nossa performance e como enfrentar a fadiga primeiro entendendo que a fadiga ela é necessária e segundo que essa mesma fadiga necessária ela vai ser a chave para a endurance uma vez que a gente vai ter acúmulo de lactato importante uma vez que a gente vai ter um sistema nervoso central percebendo o déficit de força e ele começa a mandar mensagens para diminuir o ritmo ele começa a criar mecanismo para diminuir o ritmo e entre esse mecanismo está a câimbra então a câimbra que é um fator que é um evento multifatorial e no treinamento a gente encontra respostas para driblar o acúmulo de lactato para driblar o sistema de governança o sistema nervoso central fazendo exposições a fadigas maiores então quando você se expõe a um nível de fadiga lá na prova o sistema nervoso central reconhece aquilo como um padrão conhecido ele não gera um alerta que vai prejudicar o desempenho então isso aí a gente vai desenvolvendo por meio da metodologia de treino tá então eu precisava melhorar a minha endurance muscular precisava diminuir a sobra de lactato precisava aumentar a capacidade da minha musculatura específica de metabolizar esse lactato de acessar estoque de gordura porque ao acessar estoque de gordura eu uso lactato de excesso para fazer essa quebra então tudo isso veio dentro de uma filosofia baseada na fisiologia do exercício na fisiologia da fadiga que visa a gente ter uma performance melhor então eu fui implementando isso gradativamente nessa direção de treinamento que eu que eu me especializei que eu pesquisei né que eu adotei e ao gradativamente implementar essas técnicas fui melhorando o meu desempenho tá é então primeira técnica é ter um volume alto de corridas em baixa intensidade que são basicamente corridas é a gente se manter em correndo em baixa intensidade tira aquela percepção que você tem de corrida solta de corrida rápida mas ela é extremamente importante para a gente treinar o sistema aeróbico muscular para a gente treinar a endurance muscular tá é e aí essa baixa intensidade em períodos prolongados é basicamente você aproveita todo o tempo que você tem que não são os momentos de intensidade para fazer treino de corrida em ritmo muito leve então aquilo que não for subida aquilo que não for treino de velocidade ele é sempre em uma intensidade muito baixa o outro específico e aí já é um treino baseado na vivência da que não é o outdoor que seria vamos basear isso aí no ginásio ou na academia seria os step ups os step ups são subidas no banco subida num caixote onde a gente simula aquela subida íngreme com muitos degraus terreno técnico que você vai fazendo aquele hiking forte com uma alavanca ali muito específica e basicamente não é a alavanca de corrida porque é uma alavanca de amplitude mais reduzida então os step ups são eu acho assim essenciais e eu fazendo uma dose aí de 500 step ups duas vezes por semana e evoluir até a fazer os step ups com sobrecarga daqui a pouco da sobrecarga uma sequência aí de 500 step ups são 250 por perna comecei com séries de 50 depois passei para séries de 100 repetições antes de trocar a perna comecei também essas séries com dando 30 minutos e foram se encurtando para para 25 minutos e eu comecei a completar ali aquela meia hora estava dando aí entre 500 e 600 subidas final do período de treinamento 600 subidas nesse degrau que eu estipulei entre 40 e 45 centímetros é mais ou menos a alavanca de uma subida muito íngreme no terreno bem técnico de degraus altos e esse esse treino aí duas vezes por semana é eu considerei como o principal implemento aí que deu um conforto muito grande os treinos de sobrecarga é o terceiro a técnica e a sobrecarga sim é um ganho importante porque para usar sobrecarga você baixa a intensidade então você já vai estar fazendo um treino pelo menos no começo numa intensidade baixa você vai estar aumentando a capacidade de força de todo o seu sistema de alavanca você está trabalhando com a sobrecarga é eu comecei com 5% do meu peso corporal e fiz ganhos aí até 10% do peso corporal então eu tenho 70 quilos 71 72 é claro que esse próprio treino ele vai gerando uma hipertrofia e vai gerando aumento na no volume da musculatura principalmente de membros inferiores então o peso ele varia no no ciclo de treinamento então 5% 3,5 kg 10% 7 kg foi a carga máxima que eu usei com peso na mochila usei o peso na mochila nos treinos de subida nos últimos 4 meses praticamente todos os treinos de subida que eu fiz foram treinos com a mochila de peso os treinos de plano eu fiz com um cinto amarrado no pneu que eu arrasto na curva de plano que dá aí ele dá um incremento aí de carga em torno de 1,5 minuto por quilômetro então a corrida que eu que eu faria em baixa intensidade 6 minutos por quilômetro com a com o peso acoplado aí do pneu tava dando 7,5 essa é mais ou menos a relação de sobrecarga que eu tava que eu tava usando então o o o o o o o o ele foi sendo implementado de maneira gradual precisa ter um um cuidado um carinho muito grande na implementação disso perceber aí como vai funcionar a infraestrutura ou seja tem um das primeiras vezes que eu usei eu senti o impacto imediato na região plantar então quem tem fragilidade aí em plantar histórico de racite histórico de canelite precisa ter um pouco mais de cuidado nessa implementação então um impacto direto ali na na planta do pé um impacto direto na panturrilha e na estabilidade do tornozelo e aí eu fui implementando implementando tem dois anos que eu tô implementando essa essa metodologia aí de sobrecarga então e é é considero também que é um um implemento muito bom precisa ter muito cuidado e muito carinho na hora de implementar isso a quarta o quarto conceito aí de metodologia é a pré-fadiga e aí esse é um é um conceito muito interessante porém ele é muito difícil de implementar porque principalmente na hora de prescrever porque a pré-fadiga ela ela acaba completamente com percepção que você tem de alegria de correr de fluência da corrida porque você pega faz uma combinação de tudo que eu falei até agora né seja o step-up seja a sobrecarga seja os tênis de fartlek seja os rios repetitions e depois que você faz essa fadiga né dessas técnicas de sobrecarga de uso de potência de endurance muscular onde você tem uma geração interessante de lactato onde você tem uma experiência interessante de fadiga e aí você coloca a corrida de baixa intensidade após a pré-fadiga então fazer a corrida de baixa intensidade com a pré-fadiga faz você vivenciar é momentos muito interessantes mas que são específicos da alta maratona específicos da corrida de montanha ou seja você experimenta o pior da sua condição física tendo que ainda performar mesmo que em baixa intensidade mas você vai precisar continuar correndo é sob muita fadiga sentindo o corpo muito fadigado e aí você vai em duas três horas experimentar sensações aí que estão referentes a quarta hora de exercício a quinta hora a sexta hora então você economiza na exposição de tempo num tempo menor você consegue experimentar fadigas referentes a tempo maior de exposição então essa também é uma é uma experiência que gerou muito resultado mas já adianto que é uma experiência extremamente dolorosa física e emocionalmente mas que considero essencial para forjar as qualidades aí para uma performance em ultramaratona uma performance com ganho considerável de altimetria e por fim o hiking que é subir forte andando é eu usei esse ano muito o bastão e aí de nos últimos 50 dias 60 dias muito da a maior parte das subidas que eu fiz foi em power hike e aí power hike com o peso na mochila com o bastão nos treinos longos eu como eu costumei fazer a primeira hora fazer as subidas correndo e a partir daí da segunda hora fazer as subidas andando forte então andei muito tenei muito porque também o power hiking ele gera uma fadiga específica que é diferente da fadiga da corrida então deixar para experimentar o power hiking só no dia da prova ele gera uma fadiga específica o qual você não vai estar condicionado para resolver tá o power hiking também ele tem uma ele tem uma característica eu vou botar na categoria emocional porque você abre mão da sua capacidade de se sentir correndo poder treinar andando e durante muito tempo eu evitei essa técnica porque eu percebia para a minha autoconfiança que eu treinar correndo nas subidas eu me sentia mais confiante só que o resultado não era compatível com a minha expectativa então agora tendo a segurança de que eu como o que eu quiser tenho absoluta segurança disso é treinos de subir correndo por subir andando forte me deram um resultado muito bom nas provas que eu tenho feito e porque tem uma hora que você precisa gerenciar essa fadiga e vai andar e você vai gerenciar esse pace de subida e vai fazer isso basicamente com power hiking você vai gerenciar esse pace subindo mais baixo subindo mais lento tá então essas vivências de treino aí corrida em baixa intensidade os step ups carga com pneu ou mochila a combinação o fadiga antes das corridas de baixa intensidade e o power hiking ele sempre zoou com sobrecarga considero que foram ganhos muito grandes na minha preparação tá então como eu falei eu tenho implementado isso durante dois anos numa progressão de percentual numa progressão de carga e isso tem dado certo a medida que eu vou comprovando a eficácia dessas técnicas aí eu posso também gradativamente ir inserindo de maneira individualizada nos planos de treino dos meus alunos essas técnicas algumas coisas algumas coisas dessas eu desenvolvi especificamente para alunos algumas vivências dessas eu desenvolvi para mim e vou replicando nos planos de treinamento e a gente tem tido muito bons resultados nessa direção de treinamento e é uma direção de treinamento que ela está muito dividida entre o treinamento de treinamento atlético de corrida e quando eu falo atlético é voltado para as capacidades físicas que estão inerentes à corrida fazendo na modalidade de corrida então aquilo que eu consigo treinar correndo e naquilo que é inerente à montanha então o treino de montanhismo ele é completamente diferente do treino de corrida mas só treinando corrida a gente tem uma performance limitada a gente tem um ganho na escala de tempo do treinamento limitado quando eu começo a combinar técnicas de treinamento de montanhismo com as técnicas de treinamento de corrida o ganho é muito mais rápido apesar da gente em alguns momentos treinar mais devagar do que a corrida o ganho é muito mais rápido na escala de tempo que a gente tem e os resultados são muito mais sólidos e promissores quando a gente vai botar na corrida de montanha quando a gente vai botar no trail run e quando a gente vai botar na outra maratona tá então continuamos estudando pesquisando experimentando tem coisas ainda pra ser experimentadas e à medida que for dando certo ficando legal a gente vai publicando vai deixando vai tornando público e vai dividindo isso com corredores com treinadores trocando ideias basicamente essa é a função da gente tá expondo aí ok quem tem experiência com isso que eu expus aqui quem tem curiosidade faz contato comenta no vídeo e assim a gente vai gerando mais conhecimento vai dividindo vai conhecendo peculiaridades e vai trocando experiência a gente vai crescendo nesse movimento aí do treino pra outra maratona do treino pra outra maratona de montanha um abraço up e vai para outra maratona Obrigado.